Olá pessoal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês como que a gente aperta a tecla Socorro Deus no bonsai O que a gente faz quando a planta está coisa medonha, tá bom? Aconteceu alguma coisa, o que deu? Vamos ver? Meu nome é Fabiano Costa, eu sou do curso comofazerbonsai.com Que é o curso da Escola Confraria Floripa Bonsai, que leva conhecimento de bonsai para iniciantes e iniciados do Brasil afora A gente tem um grupo muito bacana, muito unido, que falamos dia a dia no grupo VIP, que é o grupo do WhatsApp do curso Então você vai fazer o curso, mas aí eu vou ficar meio perdido porque eu não sei muito bem Eu garanto para você que você vai aprender muito bem sobre o cultivo do bonsai, vai fazer suas arvorezinhas ficar muito bonitinhas Só seguindo os passos que tem no curso comofazerbonsai.com, tá bom gente? O que eu posso dizer para vocês? Isso aqui eu recebo o tempo inteiro, isso é uma caliandra, é uma caliandra Brevips, aquele que tem a florzinha rosa Super sensível à falta de rega E é o que mais acontece de eu receber aqui na escola, que também é um hotel, é UTI, né? Aqui na minha casa Por que que acontece isso, gente? Muitas vezes as pessoas não fazem por mal, mas você vai viajar ficar uma semana fora Aí você diz, ah, eu não vou botar minha planta no hotel, até porque muitas vezes não sabe que existe hotel na sua cidade e tudo mais Vou chamar a minha mãe, já que ela vai vir aqui em casa dar comida para o gato, para o cachorro, para o passarinho, sei lá para quem Ela rega minhas plantas também Vai que a mãe esquece Ou o primo, ou vou deixar na casa da minha mãe que ela bota junto com as plantas dela lá Mas as plantas da mãe ela rega duas a três vezes na semana Não é a mesma rega do bonsai, né gente? E a gente tem que ficar ligado com a rega do bonsai Então acontece que a gente cai naquela cilada de deixar com alguém Muito querido, muito amigo, que vai fazer isso para você Porém, essa pessoa não tem o costume Ela não faz por mal Não vai deixar a planta morrer ou se machucar de alguma forma por mal Não é maldade, é esquecimento mesmo e descompromisso A pessoa não quer ter o descompromisso, mas esquece Então, gente, vamos deixar sempre num lugar profissional, né? Ou vão ficar avisando, né? Se a gente está lá fora, manda uma mensagemzinha Olha, já regou minha planta hoje? Como é que está? Tira do sol, como é que está aquilo lá e tal E existem várias formas, né? Inclusive aqui no canal tem de como viajar e deixar a sua planta num lugar mais seguro Como fazer Mas vamos fazer de conta que aconteceu e chega aqui seca desse jeito O que fazer? Gente, em primeiro lugar, gostaria de dizer que essa planta aqui eu recuperei, tá? Vai que o dono dela está vendo, né? Que é um cliente meu Está vendo lá e diz, meu Deus, está fazendo Falando de mim ainda E ainda dizendo que eu matei a planta Não, eu consegui recuperar essa planta, tá? Essa planta começou a brotar Mas como que eu faço isso, tá, gente? Eu vim aqui dizer pra vocês como que é o segredo de fazer isso Que é um segredo que Já não é mais segredo Porque vocês sabem que comigo não tem disso Eu falo tudo aqui e vou explicando, né? É lógico que dentro do nosso curso, né? O curso online A gente vai nas minúcias e tira todas as dúvidas e tudo mais Porém, aqui eu vou lhe dar as dicas Como fazer? Geralmente, gente, recebo uma planta desse tipo aqui Tem que manter úmida Porque em primeiro lugar ela ficou sem água Não é 100% que volta Claro que não É vivo, tudo que é vivo pode morrer Então a gente não tem esse controle absoluto Porém, ela tinha vida Eu peguei e arranhei com uma faquinha alguns galhos Assim, em vários pontos diferentes Inclusive, mas na pontinha estava verde ainda Então a chance de voltar é gigante Porém, pode ocorrer também de morrer Porque eu já recebi planta assim Estava verdinho e eu disse assim Não, essa planta é certa que vem Porque ela está verdinha nas pontas E ela fez assim, ó Em uma semana estava seca e marrom Então, quando o galinho está marrom Não tem mais jeito Porém, quando ele está verdinho Que você consegue arranhar a casquinha dele Vamos pegar aqui Eu estou sem faca Vamos pegar uma tesourinha Então eu vou arranhar mesmo a casca E vou ver que ali embaixo do suber Que é a casca Ele tem que estar com o floema Que é aquela por baixo da casquinha Verdinho ainda Quer dizer o que? Está passando seiva Passando seiva Ok, né? Só que pode estar acontecendo o que? O inverso A planta pode estar voltando aquela seiva E não ficar de uma forma que realmente Vá voltar a brotação Porém, o que eu faço? Recebo uma planta dessa Não mexo em raiz Eu tenho que recuperar a parte aérea dela Tenho que recobrar a saúde da planta Eu faço uma aplicação de super traz Uma aplicação por semana E fora isso eu mantenho ela úmida Uma forma de... Ela está agora, gente Ela está sem folha Eu antes de começar aqui Eu tirei um... Sabe isso daqui? Cheio de folha seca Porque as folhas secas dela Só bater ela vai caindo A caliandra tem uma folhinha muito fina Então é muito sensível Principalmente a falta de regra Eu peguei e tirei toda a folhagem dela Tem um pouco só no meio aqui Mas essa planta Ela está muito confusa Olha só A folhagem dela Não existe mais Mas olha a brotação Então muitos podem dizer assim Ah, mas ela tem galhos mortos Que estão secos Ela não tem uma estrutura interessante Ela é uma planta que é um rook dash Né, gente? Ela é uma planta comercial Então muitas vezes a pessoa não olha muito Para a colicidade divertida Para essas coisas que a gente tanto olha Mas para quem é lei E gosta de ter uma planta Na sua casa Como um bonsai Ela é muito bacana Né, é uma planta bem bonita E está num vaso Não é de alta qualidade Logicamente Porém é uma planta que Já representa Né, um bonsai Que é uma árvore Bem compactada Por isso ela tem Ela tem um tronco bem legal E ela é super compactada Só a copa que é alta Mas está bom É bonita Da mesma forma Não vamos levar aqui em consideração A questão estética E sim cultivo Como faço para cuidar dela Para ela voltar Tá? Gente, quem ainda não deu um likezinho Por favor Vai lá e dá o likezinho no vídeo Por favor Porque daí Motiva, né? A gente olha E vê que o pessoal está gostando A gente aqui se esmera Todo dia tem vídeo Então quando a gente vê Que tem aquele likezinho Às vezes eu vejo tanta gente Olhando e não dá o like O que que custa, né gente? Se gostou Dá um likezinho Quem ainda não está inscrito Se inscreve no canal E já aciona ali o sininho Porque todo dia tem vídeo Aí vai ser avisado E não fica lá naquela gaveta Lá vários E acaba não acompanhando o canal Que tem vídeo E novidade E informação todo dia Primeira coisa A aplicação que supertrade Tá? Segunda coisa A gente tem que deixar ela No lugar com muita iluminação Como eu tenho aqui Fora o sol direto Pra não dar Inclusive Essa situação De Dela Perder água A mais agora Por transpiração Então ela já não tem Muita folha mesmo Então a gente fecha ela Eu uso um saco Tipo isso aqui Um saco transparente Eu coloco em volta Isso aí O que quer dizer? É uma mini estufa É individual mesmo Então se você tem uma estufa Ótimo Melhor ainda Se quiser fazer uma estufa maior Onde coloca as plantas Que não bate vento Mas pega bastante luz Perfeito Tá? Como que eu faço aqui? Eu pego alguns arames Tipo isso daqui Eu faço algumas Eu coloco assim Vem algumas aqui Coloco outras pro lado de cá Então eu faço uma armaçãozinha Coloco um saco Transparente Igual a esse aqui E deixo ela Recuperar Essa aplicação Supertrade Pode ser uma vez Por semana Não aplicamos Adubo Tá gente? Porque o adubo Ele é Ele não é pra isso A planta não precisa de adubo A planta precisa Sobreviver Né? Ela tá no modo Socorro Deus Então o que a gente vai fazer? O que a gente pode fazer nela? Agora que ela começou a brotar Ela já começou a brotar Eu quero ver se eu consigo Mostrar pra vocês As brotações dela Vou até pegar o celular Que tá aqui Gravando a câmera Desculpa se eu meti a mão na câmera Gente Mas eu quero mostrar pra vocês aqui Pra vocês não dizer Ó Tá vendo aqui vários pontinhos verdes Já dá pra ver, né? Ó aqui, ó Tá vendo? Ela tá toda querendo brotar agora Toda de pontinho verde Pra todo lado Então ela começou a brotar Tá bom? Vamos voltar pra lá a câmera Nessa bagunça que eu tô fazendo aqui mesmo Desculpa, né? Mas vamos lá Então, o que que eu vou fazer? Coloquei ela nessa forma E agora Ela começou a brotar De agora em diante Eu vou começar uma adubação com Adubo orgânico Com micro-organismos eficazes Lá da vida orgânica Tem lá na Fujibonsai.com.br Começa essa adubação Por quê? Gente, ah, Fabiano Tu tá adubando Tá dizendo Agora mesmo que não pode adubar Então Eu não tô fazendo uma adubação química Eu tô fazendo uma adubação Com micro-organismos eficazes Isso quer dizer Que eu vou começar A colonizar o substrato Com os micro-organismos eficazes E eles vão dar conta Tranquilo De fazer essa planta Ficar saudável Bem mais rápido Do que se não Não tivesse eles ali Tá bom? Então eu já vi Que ele tinha adubação aqui Ele tem dois porta-adubos Que tava aqui Eu já logicamente Já investiguei E vi que ele trabalha Com adubo orgânico Porém Também tem adubo químico Gente, o que a gente sabe? Lembra lá Todas aquelas palestras E aulas Que o professor deu pra vocês Sobre adubo orgânico Com micro-organismos eficazes Todo adubo químico Mata os micro-organismos eficazes Então isso daqui Eu já vou tirar fora Vou mandar pra ele Sem nada dentro E vou dizer pra ele Usa o adubo orgânico Do Vida Orgânicos Porque ele é Totalmente orgânico Ele é líquido Então não vai compactar Mais o teu substrato Quando a planta Tiver bem de saúde A gente vai fazer um transplante Porque esse substrato Tá horrível Então vai ter que ter Um cuidado a mais Planta com substrato Muito ruim Não tem boa drenagem Não tem muito boa Retenção de umidade Acontece de secar muito rápido Qualquer vento Vai fazer isso daí Então tem que cuidar Tá bom gente? Então muito cuidado com isso Tá bom? Vamos fazer isso aí O que eu vou fazer então agora? Começar E aos pouquinhos Essa planta vai começar A retornar ao sol Que é o que? A gente vai colocar ela Num lugar Onde pega Um sol Do início da manhã Tá? Início da manhã E vai começando A botar Quando os brotos Forem um pouquinho maior Eu vou deixando Com duas horas Três horas Só pela manhã E tudo mais No verão Gente Uma caliandra Não precisa pegar mais sol Do que o sol Da manhã Até umas 10 11 horas No máximo Tá? Mantenha a caliandra Úmida Principalmente verão Tá bom? Verão A caliandra Precisa estar sempre úmida Senão ela Começa a secar demais Tá? Isso com substrato inorgânico Né? Então é uma planta Que vai responder bem Porque você vai estar Com substrato inorgânico E trabalhando com Adupo orgânico Então o orgânico Da coisa toda Você está usando Em adubação Tá? A planta vai vir Feito louca Muito bem Tá bom? Pode usar uma mescla Daqui Que eu vou fazer O transplante Que eu vou fazer Uma mescla De capo cerâmico E pedrisco de rio Ok? Porque Ah, mas eu tenho medo De trabalhar dessa forma Pronto, seca demais Aqui em tal No meu lugar Gente, então Se você não tem Essa facilidade E tudo mais Use então Até estourando Os 25, 30% De uma turfa Uma turfa orgânica Porém Com uma super drenagem Que retenha bem Então, né? Já que você Não quer Trabalhar inorgânico Eu sei que muita gente Ainda não está acostumado Porém Eu tenho experiência Meu mestre tem experiência E meus alunos Têm experiência Que está todo mundo Estando muito bem Trabalhando dessa forma Desde que Faça uma adubação orgânica Com EM É perfeito, gente Vocês não tem noção De como fica o cultivo Dessa forma Tá bom? Então, o que eu tinha Para falar aqui Que eu vou fazer nela É isso aí Daqui a pouco O cliente Quando vir buscar Ela já vai estar Um pouco maior Eu vou fazer Uma pequena poda Nela Não vou fazer nesse vídeo Senão ele vai ficar Muito grande Então eu vou fazer Uma pequena poda Nela De que? De galhos Que estão muito confusos Aí já é na questão Da artística Eu vou fazer um outro vídeo Para isso Para poder fazer o que? Ter uma visão melhor Deixar os patamares Mais interessantes Pô, mas é uma planta comercial O cara não quer saber De patamares Mas gente Patamares Em um bonsai É o que? Para entrar mais ar Entrar mais luz E brotar Lá dentro também Para não ficar Uma planta Que é virada Numa bagunça Tá bom? Esse é o objetivo Tá bem? Ah, mas é que Ela é uma tropical Não é para fazer patamar Ninguém disse isso Jamais acontece isso Existe sim Patamares Em tropicais Tudo mais É só olhar nas matas Aí vocês vão ver Vários plantas Com galhos Bem laterais E com vários patamares Tá bom? Não é tudo igual Não é tudo árvore jovem Eu não faço árvore jovem Eu faço bonsai Que o bonsai é o que? É uma árvore feita Por nós Idealizada pelo bonsai Isso não é uma árvore Tirada da natureza Ela é idealizada Pelo bonsai Isso fazendo com que Elas tenham sempre cara De que? De árvore velha Não é isso? Não é por isso que tem Esse tatiagare largão E ela é compactada Bem forte Né? Nem toda árvore da natureza Parece isso aqui E essa aqui é uma árvore Interessante para Apresentar como bonsai Tá bom? Muito obrigado Até o próximo vídeo Eu logo logo Vou fazer o vídeo Também artístico dela Fazendo essa poda toda Deixando ela bem mais leve Para poder inclusive Brotar com mais Força Tá bom? Grande abraço Muito obrigado E até amanhã Porque amanhã Tem mais vídeo Grande abraço gente Até mais